E fala rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir ao vídeo o grave bater com Neymar Messi CR7 Paródia da música do MC Kevinho do canal FUT Paródias Vamos ver aqui e no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Que é muito importante pra você ficar por dentro do canal E vamos reagir aqui, se acredita E no final a gente conversa sobre o vídeo, beleza? Deixa eu ajeitar na tela e vamos que vamos E aí, é Kevinho e FUT Paródias novamente Quem diria, hein? A voz do Kevinho da música ficou engraçada no começo Pensar nessa situação, tem que decidir O jogo está empatado e já tá quase no fim O juiz marcou uma faltinha Tá ficando bom Qual jogador você escolheria Pra marcar o gol Se vai de B ou de Messi, Neymar ou Pirlo Ah não, não A Pirla De Cristiano Ronaldo ou de Ronaldinho Eu vou mandar o Neymar bater E quero ver o Buffon mexer Fando em Buffon, né? Ontem Juventus Neymar, né? E quem você vai escolher Eu vou mandar o 7-7 bater E... E se eu der mais opção Pra você decidir Vale quem tá aposentado Ou quem eu esqueci Vai de Platini ou de Ibra Marcos Assunção De Marcelinho Tote ou William Tem mais opção Você vai de Sene De Petback Aos e cor Nossa, o músico Juninho Pernambucano Roberto Carlos Ai, sou maluco Que bate falta pra caralho Eu vou mandar o Juninho Embarer E quero ver quem vai deter Eu vou mandar o Juninho bater E... E... E quem você vai escolher Eu já decidi, hein? E você, quem escolhe pra bater Comenta Se decida Se decida Muito foda esse finalzinho aí, mano Bom, galera, a gente tem aqui O que foi o react do vídeo O grave bater com o Neymar Messi, R7 Do... Do fute... Paródias de futebol Do canal Fute Paródias Vamos conversar sobre o vídeo Antes eu queria falar um negócio ali Que eu vi ele falando Sobre o Buffon O Neymar bater falta, né? E ontem Aconteceu uma coisinha Que fez eu relembrar O nome desses dois agora, né? Uma coincidência, né? Juventus Barcelona 3 a 0 Tô brincando aí Se você torce pro Barça É uma brincadeira, tá, cara? E aí, o que você escolheria Pra bater a falta? Ali na primeira parte da música Do primeiro refrão ali Eu escolheria o CR7 mesmo Porque eu sou fanboy Foda-se Agora, da segunda parte Ele colocou muito mais nome fera, velho Que bate falta Ele podia ter colocado o Perlo Nos segundos nomes ali, né? E colocado outro cara Nos primeiros ali Mas... Do segundo O que você escolheria? Eu agora tô em dúvida, mano Então em dúvida Entre o Roberto Carlos Que o bichinho soltava uma bomba Entre o Juninho Pernambucano Entre o Marcelinho E também o Marcos Assunção Porque eu não sou palmeirense Sou corintiano Mas o Marcos Assunção Bate uma falta também Caralho Agora vem aquele momento Que a gente fica pensando E o vídeo tem 20 minutos Eu tenho que cortar depois Porque eu não sei quem que eu escolho Eu vou escolher o Marcelinho Porque eu sou corintiano Na verdade eu escolhi o Juninho Pernambucano Mas como eles escolheram Pra falar no vídeo Deixar o Juninho bater E então eu escolhi o diferente E você? O que você escolheria na primeira Segunda parte? Comenta aí também Tomar aquela água dos deuses Mano, novamente outra paródia Foda Foda Novamente outra paródia Foda do canal Food Parodias Mano Cada vez melhor os caras E eu vi que vocês tinham pedido Pra mim reagir Ao do Felipe Coutinho Tá? Eu leio os comentários Porém, cara Eu vi que era paródia do Do Kevinho E também colocou tipo Neymar Messia Falei, mano Vai vir coisa da hora Nesse daqui Aí eu reagir Isso daqui Mas eu ainda não assisti O do Felipe Coutinho Tá? Então provavelmente Eu trago também Pra vocês aí Mais pra frente Formão E cara Novamente Quer agradecer a galera Que indicou esse canal Que eu conheci esse canal Graças a vocês É isso que eu ajudo a hora Do react Também que eu conheço Muitos canais novos Canais novos Entre aspas O canal é muito maior Que o meu Tudo Mais novo Que eu digo Que eu não conhecia Sabe? Que provavelmente Ia demorar pra me conhecer Então eu queria agradecer A vocês Eu vou sempre estar trazendo React deles Mano Que eu curti demais O canal Fute Paródia Futebol Um bobo Que eu amo demais Eu queria trazer mais No canal Porém Eu não trago muito Que eu trago Bastante pedido Também no mundo Do YouTube Tudo Mas eu vou começar A trazer mais Também futebol Eu sei que não tem nada A ver com o vídeo Com o react Mas vocês acham Que o Barcelona Vai reverter de novo Contra o Juventus? Deixei também Nos comentários Moleque Eu fico medo Porque é o Barcelona Mas a Juventus Eu acho que é mais forte Que o PSG Mano Eu não sei Mas deixei nos comentários E bom galera Aqui foi o react Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se os cacau Se não for inscrito Segue as redes sociais Segue o Instagram Que é muito importante Cara O snap O twitter Tá tudo aí na descrição Lá conferida E é isso então Até o próximo vídeo Deixa nos comentários Se você quer que eu reaja E tchau Eu vou mandar o grave Bate E E E Eu quero E Como que é Eu quero Ver Geraldo Mexer E E Se acredita